Olá pessoal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, do nosso canal. Hoje, churrasco de pescador na panela de pressão. Olha o que temos aqui então para fazer essa iguaria. Costela, bovina, do centro, gordinha, para dar aquele sabor. Agora, linguiça calabresa de qualidade, pode ter salsichão, linguiça, qualquer tipo de linguiça. Essa aqui é uma linguiça campeira, cortada a faca com queijo. Então vai dar um sabor especial, um diferencial no nosso churrasco de pescador. Com esse tempero, parrejeiro, que tem pimenta calabresa, pimenta do reino, páprica defumada e sal. Se tu quiser usar um sal normal, fino, grosso, também pode usar, ok? E não muito sal, porque já temos aqui o que vai sair da linguiça temperada. Então sal sempre a menos. Vamos embora? Vamos fazer então. A panela de pressão. Vamos acomodar a costela virada com a gordura para baixo no fundo da panela de pressão. Então vamos fazer uns cortes. Aí tu olha aqui onde termina o osso e vai cortando os pedaços. Aqui de novo. Fechou. Então a primeira camada no fundo é com a costela. Vamos temperar agora aqui. Como eu falei, pouco sal na costela. Vai na mão primeiro. Ó. Todos os lados, mas pouca quantidade. Para não salgar demais. Só para dar o perfuminho. Aí. Importante é uma costela de qualidade, gordinha, para dar o sabor. Aí. Já uso o sal que está na tábua para dar uma reboladinha aqui. Olha que legal. Aqui um pedaço da entranha. Que nós temos vídeo no canal. Como ela aparece na costela quando não é destacada no frigorífico. Ó. Um pedaço da entranha. Clica aqui para ver o vídeo da entranha. Mas aí você vai ir inteira na churrasqueira. Ó. Só um pedacinho. Então quando vocês encontrarem uma carne pendurada atrás do osso, essa é a entranha que não foi retirada antes com a costela inteira. Então agora, vamos acomodar a costela virada com a gordura para baixo. Pegar as mais gordinhas primeiro. Para não grudar. Depois. Até vou colocar essa entranha junto aqui para dar uma completada. Aí. Depois a linguiça. Uma camada de costela, outra de linguiça. Uma linguiça de qualidade. Olha que linguiça bonita. Calabresa é suíno com peixe. Aqui. E depois a última camada de costela. Tá feito aqui. Na panela de pressão. O churrasco de piscador. Ok, então. Tá acomodado. Vamos para... Não, não. Não vai água. Na costela do pescador aqui. No churrasco do pescador não vai água. Direto para o fogo. Então vamos fechar aqui. Olha que legal. A própria gordurinha ali da costela vai hidratar a linguiça. Só tem que saber usar a panela. Aí. Ó. Esse é o making of. Tem que saber usar. Então, fechou. Bem trancadinha. Depois que der a pressão, 50 minutos, aí baixa o fogo. Fogo baixo. Então, fogo alto agora. Até dar a pressão. Depois que der a pressão na panela, baixa o fogo 50 minutos. Aí vamos provar essa costelinha de piscador. Top do embaixador. Então, depois de 50 minutos, já desliguei, tirei a pressão. Tem que ter esse cuidado. E vamos ver como ficou o churrasco do pescador na panela de pressão. Que loucura! Olha isso aqui. Olha só a costelinha. Desmanchando. Olha o osso. Olha aqui. Olha aqui, brisado. Aqui? Tá louco. Tá louco. Tá louco. Aí. Costelinha. Churrasco do pescador. Churrasco do pescador na panela de pressão. Ó. Aqui, aqui. Linguiçinha. Costela. Por que churrasco do pescador? Não tinha... O pescador não queria abrir mão do seu churrasquinho. E pegou o equipamento. Panela de pressão. Costela. E vamos fazer aqui mesmo. Então, ele criou... Esse novo churrasco na panela de pressão. Dá pra fazer em casa. Na tua casa. Aqui no canal do embaixador. É pra tu colocar em prática em casa. Não coloquei água. E olha a gordura de dentro da panela. Olha quanta água e gordura de dentro da panela. Puro sabor. Puro sabor. Puro sabor. Misturando ali o gosto da costela com a linguiçinha. Até a entranha eu vou pegar aqui. Aquela entranha. Olha o cheirinho. Sente o cheirinho. O aroma. O temperinho aquele parrigero. Com a costela e a linguiçinha. Sente o cheiro. Olha o fumacinho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vai ser aqui o like. Ah, vai ser aqui o like. Vai ser aqui. Bem nessa pontinha. Uá. Tem mais que o like, né? Se inscrever no canal. Essa aqui é do se inscrever no canal. Aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pra se inscrever no canal. Olha só. Eu sei que tu tá olhando aí. Viu até o final comigo. E não tá inscrito no canal. Eu te ligo. Eu te prometo que toda quinta-feira e todo sábado vai ter vídeo novo. Mas assim, ó. Vamos lá, né? Vamos junto. Olha e se inscreve. Linguiçinha com queijo. Campeira. Na panela de pressão. Churrasco de pescador. Por isso que não precisa sal. O temperinho da linguiça pegou na costela. Top. Top, top. Então assim, ó. O seguinte. Pegou? Pega a pratinha. Pega a pratinha. Pega a pratinha.